Olá pessoal, tudo bem? Quem quer falar? Abel Alves de Contagem, Minas Gerais. Estamos aqui para mais uma videoaula. E a videoaula hoje é uma dica bastante interessante que eu descobri aqui e gostaria de compartilhar com todos vocês. A dica de hoje é sobre como você descobrir qual número, qual operador que é um determinado número. Hoje em dia com a portabilidade fica mais difícil você saber qual operador que é o número. Antes você sabia pelas iniciais dos números. Hoje já fica mais difícil. Então, às vezes você quer ligar para alguém aí, ver algum anúncio na internet e você não sabe qual operador que é. Às vezes eles não colocam, né? Então, agora ficou mais fácil. Então aqui é o seguinte, você vai entrar aqui no site qualoperadora.net. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aí, logo abaixo. Para você entrar no site aí. É bem tranquilo. Qualoperadora.net. Então vamos lá. É bem tranquilo. Não é que você entrar aqui no site que você vai ter que entrar com o DDD e o número. Vou dar um exemplo aqui para você ver como que funciona. Você vai clicar aqui em cima, né? Da caixinha aqui. E vai colocar o número. Vamos lá. 31-9686-1548. Você vai clicar aqui em descobrir. E vai aparecer aqui, ó. Operadora Vivo Celular. Não foi feito. Portabilidade. Estádio Minas Gerais. Beleza. Digamos que você quer descobrir um número fixo. Por exemplo. Vamos lá. 1-3391-1548. Descobrir. Aqui, ó. Operadora Oi Fixo. Portabilidade também não foi feita. Da cidade de Contagem. Minas Gerais. Então é bastante interessante esse site aqui. Te dá o resultado na hora. Agora fica fácil você saber qual... Qual operadora, né? É o número. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. E se você tiver gostado, né? Clique em gostei. Se você quiser que outras pessoas fiquem sabendo dessa dica aí. Clique em compartilhar. E se gostou também... Se você gosta dos outros vídeos estruturais que eu costumo fazer também. Se inscreva no meu canal pra ficar sabendo das novidades. Um grande abraço aí, pessoal. E até a próxima. E aí E aí E aí